Olá galera, Brasil aqui, é Kraldo Mário que as palavras cantando, dançando e você mostrando a pop doce. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Para você que está chegando aqui no canal, eu me chamo Ezequiel Silva, estou aqui fazendo os preparativos para iniciar uma longa viagem, na verdade é a maior viagem que eu vou fazer até agora, nesses mais de 4 anos de canal. Eu estou indo rumo a Boa Vista, Roraima, capital, e são mais de 9 dias que eu vou passar viajando, aqui ainda estou iniciando, daqui 3 dias eu inicio essa viagem, que vai ser em vários trechos, eu vou estar fazendo todo esse percurso de ônibus, mas não é direto. Eu vou estar explicando aqui, mostrando aqui para vocês, e vai ser quase 5 mil quilômetros, então é chão, viu? Aqui as roupas que eu escolhi, ainda tem uma ali que eu vou lavar, né? Alguns shorts já para levar, mais leve também, que lá em Manaus está bastante quente, viu? Dizem que a sensação térmica lá está a 50 graus, vou passar em Porto Velho, Manaus, e finalizando aí em Boa Vista. Essas daqui eu tirei, né? Essas daqui eu costumo feder muito, quando você fica por um tempo com elas, principalmente em lugares quentes. Eu vou estar levando essas e outras aqui, então, cueca, os shorts, aí qualquer coisa, se eles não der, eu vou passar em uma lavanderia, aí pago um dinheiro, uns 30 e pouco, aí dá para lavar, acho que umas 11 peças, assim, de sair nesse valor. Aqui é o que eu vou viajar, né? A calça, a camiseta e a cueca e o sapato ali, que eu vou preparar. Aqui são os carregadores portátis, porque pode surgir uma pane em algum veículo que eu for viajar, né? Não se sabe, é imprevisível. Ainda bem, eu vou encarar a rodovia 319, que é a rodovia fantasma, ou conhecida aí como rodovia esquecida pelo Brasil, que é uma boa parte, a grande maioria do trajeto aí é estrada de chão e durante alguns meses aí ela fica em trafegável, não tem como passar. Aqui é a GoPro, né? GoPro Hero 8, tá levando, que são os cabinhos aí para carregar os carregadores portátis. Aqui é o fone, né? E aqui a mochila, bem enorme, viu? Vai ficar bem cheio ainda, falta o cobertor e aqui o chapéu, viu? Vai estar passando aí na tela aí como é que é a 319, tô levando esse chapéu aí que tu sabe, né? É imprevisível a rodovia e eu vou deixar para comprar as coisas lá em Porto Velho, que fica melhor comprar uns doces lá, água, água que é o mais fundamental de todos. E galera, não esqueça de deixar o like aí, isso contribui muito para o crescimento do canal. Tem muita gente que está assistindo os vídeos aí, só que não é inscrito, então se inscreva, ajuda, está fazendo, incentiva, está fazendo novas viagens, etc. E ajuda, está fechando aí parcerias com empresas aí para estar realizando, ganhando cortesia aí para realizar viagens. E meu, muito obrigado aí a Eucatu, quem quiser seguir eles no Instagram vai estar passando aí na tela aí o arroba deles. Meu, muito obrigado aí pelas duas cortesias. Então, o primeiro trecho vai ser aqui no mapa, né? Da onde que eu estou aqui, ó, Brasília. Vai ser quase 5 mil quilômetros que eu vou percorrer. Vai estar passando aí, eu vou passar em Goiânia, que vai ser um trecho que eu vou explicar. Depois em Cuiabá, capital do Mato Grosso, né? Cuiabrasa para os mais íntimos aí, que é, vai escaluar também, viu? Porto Velho e Manaus e Boa Vista. E se não é bem que eu vou estar ficando alguns dias, o ponto direto meu eu vou até Porto Velho. Ficar alguns dias lá, depois pulo para Manaus, fico alguns dias e ponto final em Porto Velho. Goiânia aqui vai ser minha baldeação. Primeiro trecho aí é Brasília-Goiânia, né? Vai estar passando, vou estar explicando no decorrer do vídeo aí com a Flixbus. Mas eu não vou gravar muito, é 3 horas aí, 45 minutos de viagem. Eu pego esse de 11 horas, aí chega lá 2 e 45, né? A previsão. E a passagem está a 30 reais. Aí na Flixbus, viu? Pode conseguir até por R$19,99. E aqui é o segundo trecho. Lembrando que é no mesmo dia. Aqui 3 dias, 1º de setembro. Eu estou viajando. Aí aqui, no mesmo dia, sai das 6 horas da tarde, né? Tenta, se você for fazer esse tipo de conexão, tenta escolher um intervalo grande. O que eu recomendo é 3 ou 4 horas, assim, porque você não sabe, né? Exemplo, de Brasília-Goiânia é perto, a rodovia é duplicada, mas vocês sabem, é imprevisível. Pode acontecer algum acidente, assim, pode demorar um pouco, quebrar, né? Então, sempre escolha um intervalo quando você for fazer essas conexões. Aí eu vou sair de lá às 18 horas, né? Aí, aqui na Gran Express, tem outras empresas aqui. Tem a Road Rotas, que só quer com conexão em algum lugar aí, aí demora mais, né? Aí mais as empresas mesmo, é Gran Express e Matriz. Tem a concorrência, que ganhou a licitação aí, a concessão, né? Dessa linha. Goiânia-Porto Velho e tem a Andorinha também, que é a Brasília-Porto Velho. Eu vou com a Gran Express, que eu não conheço essa empresa. Ela é nova, né? Ela foi fundada em 2009. Então, eu já peguei algumas informações, né? Diz que ela é boa. Então, mas vamos ver aí, como vai ser essa viagem. Aí a viagem dura quase 48 horas. Vai chegar sábado, 11h40. Aí esse já é o terceiro trecho. Esse aqui já é Porto Velho a Manaus. Esse aqui já vai ser no dia 5. Vocês estão vendo aí, eu vou na Eucatu. Obrigado pela cortesia e a duração é quase 25 horas de viagem. Duração, vou sair às 14 horas. Chego lá às 14h20. A passagem está custando 500 reais. Lembrando que é só carro de motor dianteiro, viu? Nessa linha não é bebê ou tal serviço top do top, não. É só motor dianteiro. E tem a Amatu e aí o Katu, que são concorrentes. As duas aí com muito preço. Lembrando que na agência pode ser um pouco mais barato ou mais caro. E nesse site aqui tem taxa, viu? Agora no Flixbus não tem não. É barato mesmo. Flixbus aqui, ó. Bem mais barato. Agora, Buson, Flixbus, etc. E agora vamos aqui para o site oficial da Eucatu. Que vai estar o link aí no dia da viagem da Eucatu. Vai estar o link do site dela. Mas é só colocar aí a Eucatu que as passagens é mais em conta. A taxa de conveniência é melhor. Ou é menor a taxa. E tem promoções aí. Mas muitas das aí é mais barato que a agência. Aí esse daqui já é o quarto trecho, né? Esse daqui já é Manaus à Boa Vista. Já é no dia 9. Vou sair às 9 da manhã. Olha aí. Eu vou estar pegando o trecho durante o dia. Eu escolhi aí para passar em uma terra indígena, assim. Imagens belíssimas. Então, deixa o like. Se inscreva, pessoal. Ajuda muito. E quem quiser entrar em contato. Se tem um Instagram aí. Eu, turistame1. Eu posto fotos lá da viagem, né? Mas vai ser bacana. Principalmente esse trecho aqui. Manaus à Boa Vista vai ser durante todo o dia, né? Aí eu vou chegar lá às 20h40. No mesmo dia. Dia 9. Eu vou ficar lá em Boa Vista até dia 13 aí. Aí eu volto de avião, né? Não volto de avião, não. Mas obrigado, viu? Eu que atuo aí. É o que liga. E espero aí que a viagem seja um sucesso. Daqui a pouco nós se encontremos de novo. Então, galerinha. Já arrumei aqui boa parte das coisas. Agora só falta encher essa parte. Eu vou botar uns biscoitos, né? Mas só alguns mesmo. E eu não conheço a empresa. O ruim é isso. Eu não sei se ela fornece água. Mas eu vou pensar ainda. Lá em Goiânia. Eu vou estar conversando com a gente de viagem. Se fornecer, eu só levo a garrafa mesmo. Aí se já não... Tipo, por exemplo. Não fornecer água. Eu compro uma garrafa lá em Goiânia. Tem um mercado lá. Aí um mercadão, né? Do lado. Um atacadão. Dá pra dar uma corridinha lá e comprar. É bastante tempo aí da conexão. Daqui é que eu vou viajar. A água, né? Eu vou limpar a garrafa aí. E depois colocar na geladeira. A negocinha da GoPro. E isso aqui eu coloco já aqui, ó. Aqui dentro, ó. E eu vou colocar outras coisas também. Ainda... Mas é uma parte aí. É um começo. Que é coisa de engenho pessoal. Costumo organizar, né? E aqui é mais a roupa que eu vou trocar durante a viagem. E também... Biscoito. Essa parte aqui é tudo. Eu boto as coisas que eu não vou utilizar durante a viagem lá no fundão. Assim facilita. O cobertor já fica aqui. E a GoPro já facilita. E aqui é carregador portátil e documento. Mas eu costumo espalhar. É pra qualquer segurança. Evitar coisas indesejadas. Aí furta alguma coisa. Pelo menos tem outro documento. Então... Mas tá quase na comunidade. E obrigado aí a galera. Que contribui com o canal. Pelo Pix. Então, meu muito obrigado. São várias pessoas que mandam Pix. E as pessoas que não contribuem. Contribuem de outra forma, né? Assistindo os vídeos aí. Deixa do like. E meu muito obrigado. Cada um de vocês, viu? Então, pessoal. Estamos chegando aqui na rodoviária interestadual. Eu vou fazer embarque. Onde sai 11 horas. E já tá lá na plataforma. Flix, blusos e satélite. Já são 10h39. Hora rápida aí. Aqui. Falta 20 minutos. A agência ali da satélite. Eu vou seguindo logo pra plataforma. Lembrando que o seu acesso é quem tiver com a passagem. Lembrando que os preços aqui são bem caros, viu? Das coisas. São elevados. Aí eu recomendo você tá indo no Carrefour ou Park Shop. É bem mais barato. Então, os banheiros são gratuitos. Aí tem também um açaí, viu? O açaí fica ao lado. Tem um Meteor, que é a estação Shop. E tem um açaí. Os banheiros são mais limpos. Aí açaí e Park Shop do que aqui. Tem essa área aberta aí, ó. Só acessa a plataforma que a gente vai com a passagem. Olha o Flixbus aí. Vamos no 17500. E um G7 1600 LD. Tem um G6 ali da Real Sur. Tem um Real Express ali. Ex útil, saindo. Destino São Paulo. Vai ser um prefixo ali. Não, apareceu ali, ó. Série 13. Olha lá, o Flixbus já saiu. Vai encostar ali na plataforma. E aqui o Real Maia. Ó, viajei com esses chofé aí, ó. São no 2210. Não, não é esse não. Já filmei eles aí. Não viajei com eles, não. Nem encontrei com eles, né. Tem um Chavante, Cantelli. Buscar ali. Vamos acessar a plataforma aqui. Aí, galera. Acessei. Lembrando que a passagem e taxa de embarque é tudo... Compra pelo site da Flix, né. E já vem tudo lá. Eles mandam por e-mail. Aí não é impresso não. Mas é opcional. Se você quiser imprimir, fica a carga da sua opção. Dizem que tá de Vila Rica para Goiânia. Mas na verdade é Brasília, Vila Rica. Mato Grosso. Duração da viagem é mais de 25 horas. E aqui o... Sapélite, o Flix, Bus. Vai dar 11 horas. E aqui tem um Real Maia. Pelo horário, tá indo pra São Paulo aí. Vindo de Teresina. Esse sofé novo aí da Sapélite. Não conheço ele não. Eu que viajo muito aí com a Sapélite. Podia ser desse jeito. Padrão aí, ó. Sem ser passagem em pressa. Acho que ficou bem legal. Tipo, ajuda o meio ambiente, né. Precisa ficar gastando com papel. Dá um desconto bacana. Já que ele buscar ali da Cantelli. Eu acho que ele tá indo pra Barreiras. Porque tem um que vem de Barreiras. Com destino a Cascavel. Nesse meio... Fazer... Não, olha lá, ó. Aquele é de Cascavel no Paraná para Barreiras. Então esse é Barreiras, Bahia. Para Cascavel. No Paraná. Os dois buscar. Aqui é o G8. É a 2. Você tem um documento? Ah. Ezequiel, hein? É, Ezequiel, Silbo Oliveira. Bom dia, gente. Obrigado. É, pessoal, acesso rápido. Achei, hein? Vou aqui na 2. Ezequiel, sim. Não, não. Então pessoal, finalizamos aqui o compromisso E agora vamos para o segundo trecho Agora tem chão aí O motor fazendo o desembarque Lembrando que essa conexão que eu estou fazendo não é da Flixboost Ou não é da Satete ou Flixboost É apenas peguei a passagem, dei os planos tudo certo Então estou fazendo os horários Já são 15 horas e 8 minutos A prisão aqui era 14h45, né? Mas tem aqueles atrasos aí Pega trânsito, a passagem, etc Aí teve uma paradinha em Anápolis E agora eu estou com fome, viu? Fica só um restaurante ali para almoçar Porque senão ele não para para comer não Porque a duração é 10h30min, né? Rapidão Vou estar mostrando a plataforma que vamos estar indo Vou pegar o segundo trecho Que é com a Grand Express Empresa aí fundada em 2009 Recente, viu? Olha, é para cá A plataforma é a 8 Lembrando que aqui tem dois lados Tem esse Os dois têm empresas Mas é do outro lado que embarca Lembrando que tem a agência da Grand Express Olha, o motorista fisiculturista ali da liderança Aqui, pessoal Estou com o motorista fisiculturista Motorista aí da liderança atualmente Faz uns conteúdos aí no Instagram Tá presente aí Olá, galera Prazer aqui É Kraldemir Mais conhecido como motorista fisiculturista Ou o motorista das tarefas Encontrando essa fera aqui na Rua do Viagem de Goiânia, né? Está sendo das viagens Gravando conteúdo para vocês E levando a mensagem através da alegria e da informação Eu falo assim que a imagem fala muito mais do que as palavras Cantando, dançando E você mostrando as fotos dos ônibus Cestou, hein? É, pessoal Gente boa, viu? Motorista fisiculturista da liderança Qualquer dia, quem sabe Fazer uma viagem com ele Ah, ele está caçando alguém, viu? Que quiser filmar Ele mora aqui em Goiânia Para filmar, mostrar os bastidores E aqui o William da Real Mile Olha lá, voltou de férias E o guinché da Grand Express é ali, ó Junto com a aviação Marley E Helios Mostrando São as linhas O veículo aí vai para Rio Branco, no Acre A linha Brasília-Rio Branco Mas na verdade sai daqui de Goiânia Deixa eu ver Acho que dá para ver, né? Pousar Plataforma Já aqui, ó A8 E a Helios aí que opera Uma das maiores linhas do Brasil É a São Félix No Xingu, no Pará Para Carazinho, no Rio Grande do Sul A3 Aqui é a 16 Mais para frente E ótimo atendimento, viu? A agência da Helios Queria elogiar isso O atendimento foi tranquilo Com o Danistu Se não me engano é Redenção Xinguara Vai para o Pará, aí Negocinho da Real Maia É o 9 O 8 É esse aqui, ó O negócio da Chabante Mas é a Gran Express aí que para Já são 15 horas e 20 minutos Agora vou caçar o restaurante Para almoçar aqui Estou brocado, viu? Estou com muita fome Então, galera O motorista, ele fez aqui com o turista Ele falou para mim Que quer alguém Que filme Mostre aí o cotidiano dele Ele está procurando alguém Que quis De preferência Mora aqui em Goiânia Para estar acompanhando ele em viagem Ele disse que até paga Uma quantia assim Para a pessoa Então, se você tiver interesse Entre em contato Tem que fazer a fome mais boa E tem que ter força de vontade Diz que tinha um lá Arrumou uma Mas estava fazendo corpo mole, né? Aí disse que quer um que tem empenho Se eu morasse em Goiânia Que eu aceitava, viu? Essa proposta Pô, acabou com um corredorzinho aqui Agora O pedestre sai da Avenida Goiás Por aqui, ó Tinha um bequinho aqui Fecharam Deve ser alguma coisa Acho que Acho que Periga assim Para o pedestre Porque aí você não vê nada O cara só te serve Mas é do lado de um negócio Aqui da PM Desaposentado E aqui é melhor Você ver tudo Ali tem um terminal Paulo Garcia É um ex-prefeito Aqui de Goiânia Terminal Aqui é o Zona Urbana Da Araguarina Que ela opera o transporte Semiurbano Aqui de Goiânia Ela não faliu Deixou de operar Só o interestadual Sai no ano da Goianésia Tá calor, viu Tá fazendo aqui 33 graus No momento Tá São 15 horas e 58 28 minutos E assim Sou bravo E aí, beleza? Então, galera 20 reais aí, ó Aqui próximo ao PF Próximo da rodoviária De frente ao terminal Bom apetite Rango bom, viu, galera? Que eu paguei ali na esquina 20 reais Bom Já paguei 30 reais Aí na estrada Comida horrível Lá em Feira de Santana Inclusive tem vídeo aí Foi no Brasília Aracajú Com a Cata de Autoria Não, foi com a Expresso São Luís Correção Brasília Recife Dá uma conferida Comida O fedor da comida Era muito Tava muito Ruim mesmo Então Mas comparado Oh, essa aqui Boa demais Agora vou voltar Para a rodoviária Fazer uns Uma live, né? Estar com a galera Esperar o veículo Chegar Já são 15 horas e 45 minutos Ou mais Calor aqui Tudo suado Suazão Será que existe Alguma rodoviária No Brasil Igual a essa? Que é Shopping rodoviária? Deixa aí nos comentários Aí É, galera Tamo de volta São 17 horas e 34 minutos Fui na praça de alimentação Peguei mais um lanche lá Lá os lanches agora Hambúrguer Aqueles hambúrguer simples, né? O preço tá R$ 10,99 R$ 9,99 Na verdade A partir E tem também Já Almoço mesmo Ou Comido mesmo Tá a partir de R$ 22,99 Aqui é São Simão Expresso Expresso São Luís E aqui Box 9 Matriz De Goiânia Para Vazia Grande No Mato Grosso Via Cuiabá Tem viagem no canal Nessa rota aí Duração da viagem De 14 horas E aqui O Grand Express Daqui a pouco Tem uma galera Que boa aí, hein? Você vai pra Rio Branco No Acre Tem o Expresso União De Goiânia Para Palminópolis Se não me engano Daqui a pouco Tá encostando E essa daqui, ó Tô vendo aqui Uma bagagem Galera aí Já tá É barra Nas encomendas, né? E a duração aí Chega Passa das 48 horas De viagem E abraço E abraço aí Cada um de vocês Viu? Que apoia o canal Deixando like Fazer um vídeo aqui Dá pra fazer Aproveitar Antes não chega Fazer uma live aí E aí Viu? Viu? Fazer um vídeo Viu? 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 Pessoal, encostou aqui Estacionou aí perfeitamente Como tá ali E essa é uma rota diferente, viu Eu nunca passei pro Sapezal, não É a primeira vez Vai passar em Sapezal, me falaram E também em Campos Júlio Uma rota diferente das concorrentes Que vai ali pro Cáceres Esse daqui, ele já vai sair em Comodoro É uma rota interessante Lembrando que daqui ele vai pro Rio Verde e Rondonópolis Pô, já gostei ali do chofer, viu Animado Ele tem um sotaque ali de Carioca, viu Ele é Carioca Com certeza É um Carioca aí perdido Ou Fluminense, né Fluminense é quem nasce no Rio Rio de Janeiro, no estado E é quem nasce na capital É chamado de Carioca Mas eu achei o motorista ali animado, viu Eu vou ver aí se eu acho que ele vai até Rio Branco, no Acre Aí os dois chofé Ou até Porto Velho Vamos ver aí O decorrer eu explico tudo Mas estou gostando do carro, pintura Tá dando animado Já são 17 horas e 53 minutos E muita gente Ele vai embarcar Lembrando que não deu pra pegar na frente Estava bloqueado Porque eles não tem carro fixo Roda DD E também ônibus baixo aí 1200 Aí a 3 e 4 É bloqueada Só é liberada Se não me engano Um dia antes Ou dois dias Mas esse ônibus aqui Dá pra levar a sua casa Tão de coisa aí Pode levar a sua casa Inteira Lembrando que eles trabalham também Com questão de encomenda Agora eu estou ali Utilizando o embarque Só estou com a mochila Já estou aqui com o documento E a passagem aí Esperar aí autorizar o embarque O motor é carioca mesmo Não dá pra reconhecer Natividade É goiano não Ou da região norte Sotaque diferente Boa tarde Boa tarde Esse aqui é o Silva? Sim O Porto Velho esse aqui é? É Esse aqui é o Silva né meu rei? É Fechou Obrigado Obrigado Pessoal a cabine aí do chofer Tem que ter um acesso Embarque autorizado Demorou um pouquinho lá Que eu estava lendo ali O QR Code né Nossa Por que eu lembro da rota viu Ele falou Disse que Se não tiver passageiro Disse que eu posso ir na 3 e 4 Estava bloqueado né Enquanto se for 1.200 Os motoristas costumam dormir Nessas 3 e 4 Aí a empresa bloqueia Mas como é ônibus LD Aí ele já tem um local pra dormir Uma cama Aqui embaixo Então Tô vendo aqui Tá do SD viu E Aqui o clima tá bom viu Tá Tá cheirosinho aqui O ar tá Só o ouro Questão de limpeza também Eu tô percebendo Engraçado essas pouquinhas Olha aqui ó Essa daqui é diferente Mas diga aí Não parece com o da Itapemirim Da Rota Igualzinho E olha o espaço Que o veículo tem viu Bom Esse carro ele tem 44 poltronas Pode ser um simulator né Tem a geladeira Ó Com água Aí sim viu Aqui poderia ter uma cortina Eu acho que atrapalha Dependendo do horário aí O sol bate bem na galera Aqui Igual o cara Quem quiser tranquilidade Aqui é uma ótima poltrona A minha poltrona é a 39 Essa daqui ó Só que como eu disse né Eu marquei com antecedência Só que aquelas 3 e 4 tava bloqueada E a 1 e 2 já tinha gente Então Tem entrada USB Essa marca aqui é muito boa Bem resistente E tão funcionando aparentemente Tá tudo aceso Aqui é o banheiro Fazer um marco apolo Ó Com o mictório Chique hein É Papel higiênico Papel toalha Limpo viu O banheiro Tá limpo Mas o mictório É diferenciado aí ó O mictório né É diferente As mulheres aí gostam O mictório Porque É O pessoal costuma mijar fora Aí acaba Sujando ali Aí Sabe como é que é Aí o mictório é muito melhor Voltar ali Espero que não vá ninguém ali Na fiaz E o bom ali é que não tem Sufio Porto na mais espaçosa 7, 8 Cara eu acho que esse carro É um ex-rota viu Tem cara de ser mãe Vou mostrar aqui A reclamação Olha o nível máximo De reclamação viu Só oro Semi leito mesmo É ou não é Deixa aí nos comentários Apoio de pernas padrão E não esqueça viu Uso de cinto de segurança Uso obrigatório Salva vidas Esse cinto aí Poderia ser de 3 pontos Mas Esse cinto aí Quebra muito galho Então vamos usar galera Rotação tá boa Bom também E aqui ó Show Boa noite Tudo bem Prazer Meu nome é Walter Eu sou o condutor Que vai com vocês A princípio Até Cuiabá Eu e meu amigo José Carlos Tá certo Pessoal Esse ônibus Tem dois dispositivos De segurança O primeiro Está Isso que tem Para a gente quer ver Saída de emergência Mas nós não Vamos utilizar Isso aí A dente A dente A dente Mas faça Mas faça Como você Ok Sempre Nas fiscalizações Não A dente Passar Assim Você Passa Ele Ok Nosso banheiro Ele é químico Não tá Tá certo Ele é químico Somente Número Tá bom Pessoal Se precisar Do número Dois Pede Pra gente Aqui na cabine Que a gente Pare um local Com segurança Pra você Fazer o uso Da sua necessidade Tá certo Homens Meninos Por favor Apertem o botãozinho Para dar descarga Não deixe a urina Porque causa o mau cheiro Dentro do ônibus Tá certo Pessoal Nós temos ali Água geladinha Tá certo É 0800 Tá bom Não paga nada Vocês podem beber A vontade Ok Não temos wi-fi No momento Tá certo Tenham todos Uma boa viagem Qualquer coisa Me procurem Aqui na cabine Tá certo Que nós iremos Atendê-los Com toda Com toda Eficiência Que vocês merecem Ok Gente Tenham todos Uma boa viagem Deus abençoe a todos Então galera Acabei saindo Lá da frente Chegou uma passageira Comprou Passagem De última hora Não sei pra onde O destino é Os motoristas Fez a apresentação Não sei se o áudio Ficou bom Mas Não sei se pegou Ali Mas eles vão levar Até Cuiabá Os dois motoristas Saiu Eu creio que Outra dupla Leva até Um determinado Destino Mas bom Viu Achei que eles Iam direto Até Rio Branco Mas não Tem as trocas De motoristas Então Legal Já Gostei Viu Muito Minha primeira viagem Com a Grand Express Aprovada Vamos ver aí O decorrer E olha Olha só O nível máximo De reclinação Boa Centro Vou dormir A poltrona A poltrona Chegou pra aquela Ali Eu acho Eu achei Mais bonita Desconfortável Pra aquelas Ultimas Mas Sensacional Também a apresentação Do chofer Nota 10 Ele até chegou Aqui Olhou o vídeo Ele falou Ficou maneiro Sotacão De carioca Aí pessoal Já estamos saindo Nós saímos Na verdade Já são 18 horas E 30 minutos Mexendo aqui Não sei lá Nem Nem reparei Fui seguindo Mas já está Creio que vai passar Na rodovia de Campinas Que é Aqui na Em Goiânia mesmo Segunda rodoviária Depois já pega Direto aí Pra Rio Verde Rio Verde Já está aí BR-060 Ali Depois Rondonópolis Lá por 5 horas E não esqueça Quando a gente está No Mato Grosso Tem que atualizar Os relógios Viu Tem fuso horário Lá Então galera O motor Avisou aí 30 minutos Para a janta É obrigatório O pessoal Descer O pessoal Que tem condições Já é idoso Se tiver De dificuldade De locomoção Pode ficar no veículo E leva os pertences Mais valiosos Porque são de segurança De responsabilidade Do passageiro Já são 20 horas E 37 minutos Vejam aqui Aí depois Já vira pista Pista simples Aí depois É duplicar de novo Aí Pista simples Fica nesse Vai e vem Será que é barato Tem muita gente Aqui Tem uma galera Cheiroso Tá cheirando Tá cheirando Salão E tira mais lá Viu Mas gostei Mas sem concorrência Tem um negócio É um poço Ali em frente Mas olha aqui Os preços É igual Os moradores Daqui É a mesma cor Então Deve ser o mesmo preço Ali ou 20 Assim Tem umas pra lá Também Não sei dizer Se é o Se é mais barato Mas Bom apetite Então pessoal Voltar aqui Pro veículo Já jantei Não deu nem Pra repetir Ali Barriga cheia Viu Comida boa Tá retornando Pessoal ainda Tá tudo ali Vou tapar A ar-condicionada Não tá muito quente Mas Mesmo assim Tá um Queima Um pouquinho De calor Já são 20 horas E 28 minutos Na verdade 59 minutos Né Ó o bacana Aqui ó Essa parte Aqui de trás É engraçado Eu não filmei Né Mas O interessante Vai ser pra vocês Na parte 2 Que vai dar pra filmar As imagens Belíssimas Viu Principalmente A serra lá De São Vicente Que vai passar Se não tiver escuro Assim Vai dar Fazer uns Vídeos Legal Porque a previsão Em Rondonópolis É 5 e pouco Né Então Mas vamos ver E assim Isso Fica só Ouro Fazer uns registros Aí Igual Passando Veículo Tipo Não tá muito Cheio Mas Tá boa Assim E as Pontiona 4 e 3 Possivelmente Deve ficar Vazia Lá Em Depois De Rondonópolis As passageiras Vão descer Lá Então Aí Vão ficar Vagas Aí vai dar Pra ir lá Pra frente Se ninguém Comprar Em Rondonópolis Ou em Cuiabá Pra Porto Velho Ou Rio Branco Então Voltar aqui Pra Minha Pontona Inclusive Bem confortável Próximo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, até o próximo vídeo. Fui!